A Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro prendeu um PM suspeito de tráfico internacional de armas. Com o policial foram encontrados 3.500 projetas calibre 9mm, munição de uso restrito das Forças Armadas. O material veio do Paraguai e o destino era a cidade do Rio de Janeiro. A corrigidoria da PM está acompanhando o caso.